Vamo lá galera, vamo reagir ao passe de batalha do capítulo 4, temporada 1 Lembrando, se você for comprar o passe, use a tag shock, s-h-o-c-k Não se esquece de colocar porque ajuda muito mesmo a gente e é gratuito pra você, tá? Quem fez aqui o vídeo do passe de batalha foi o China e por isso o código dele vai aparecer na parte de cima da tela Valendo! Eu vou dando alguns pauses, tá? Porque ele passa muito rápido Vamo já dar um pause aqui na verdade, ó, level 1, tá? Tá, recompensas do passe de batalha, 0 de 100, então parece que vão ter 100 recompensas nesse passe E 14 páginas, tá bom Aí tem as recompensas padrão, as recompensas bônus, tem umas middle season drops, o que é isso? É tipo, itens que liberam no meio da temporada e aí o personagem aqui de The Witcher Ok, ó, ele voltou a ser linear o passe, né? Isso é uma coisa interessante, velho Tela de carregamento, V-Bucks Embrulho, legal o embrulho, hein? Dancinha, peraí, vamo ver Da hora, da hora Picareta bonita Hum, emojizinho, V-Bucks Ah Bonita, hein? Bonita essa skin, gostei bastante dela, duas faquinhas, tal Show de bola, toda tatuada, achei que tem uma personalidade, gostei Tela de carregamento, né? Ó, pessoazinha tirando uma selfie Legal, eles pulando do ponto zero, interessante, pode ter a ver com a história Rastro legal, tem um rastro meio parecido com esse, mas maneiro, né? Anéis lunares, legal Aquele glider que deu pra gente ver numa imagem estática, né? Que o personagem vai na lateral do glider, achei bem legal Show de bola V-Bucks Uma mochilinha que chama Lunarius Ok Uhum E aqui mais uma skin Moon Glow Selene, né? Selene, luz da lua Luz lunar, não sei Vamo ver O destino dela Dorme nas estrelas, reside nas estrelas Bonita, legal, hein? Achei bem da hora, bem da hora Ok, tela de carregamento linda As telas de carregamento em sprays dificilmente são ruins, né? Porque são feitas por artistas muito bons mesmo, assim Eles têm um histórico de fazer coisas muito bonitas com relação a esse tipo de trampo Ah, isso aqui é o quê? Pera aí Board Breaker Ah, isso é uma picareta Picareta de skate A primeira, hein? Ó, Masai Brabo, hein? Irado, irado esse personagem, velho Irado, não sei porque achei ele, tipo Com uma cara brazuca, de alguma forma Não sei explicar, velho Eu achei que tem um estilo meio Yo Combina com nós, né, meu parceiro? Da hora Aqui Ah, uma mochila, né? Mochila do Grind Grind, legal Meio confusa, muito colorida Não sei isso, eu gostei tanto, assim Tá, aqui, ó Isso aqui é o quê? Flip Flyer Beleza Hum, é um glider isso daqui, cara? Acho que é, hein? Se desce em cima do skate, legal Emote Nossa, que brabo, velho Ok, ok Aqui é um outro estilo do Maasai O China tá rápido aqui, hein, mano? Aí a mochilinha Marca do assassino Legal Ó, aqui O embrulho da Colab, né? Legal Gaming Legend Series Aí o Kako Demon Que a gente viu, né? Que apareceu no trailer E aí o Doom Slayer Legal pra caramba Quem é fã da franquia Quem é fã do personagem Vai ficar feliz Ficou realmente bem da hora Dentro do game Aí um rastro Legal, hein? Legal esse rastro V-Bugs A espada Muito louca Crossable Blade Massa Aí o emote Que a gente viu No trailerzinho também Que eu já reagi O vídeo tá aqui, ó Se você não viu E aí uma versão dele, né? Astro Armor Legal, velho A única coisa que eles temem É você É a descrição Show Aí, mano Eram uns tacos Meio de baseball, né? Legal Ah, é coerente Porque o que eu falei Quando eu vi essa personagem Eu disse que ela tinha Um arroba de baseball E pelo visto Eu tava certo, né? Dusty Legal Duas vezes campeão Do Brute Ball, né? Que seria um baseball Do Fortnite Most vicious player Que seria Player mais viciável Legal Ou viciante, né? Show de bola Aqui em outras cores, né? Você vê que as outras cores Parecem até uma outra skin Então eu gosto bastante Quando o estilo É bem diferente Assim, digamos Tô com alto Esse barulho aqui Irado, hein? Irado, hein? Show Tá, aqui a gente já tem Um novo personagem Mano, esse personagem Ele tem cara de gorilas Pra mim, sabe? É que aqui não tá tampando o olho, né? A arte do gorilas É muito parecida com essa, velho Olha que tela de carregamento Maravilhosa, mano Pelo amor de Deus Muito linda, velho Eu achei muito legal Show Aí tem um glider Da hora Dancinha Ah, é legal Parece aquela do apaixonado Assim, que faz os olhos, né? Meu Deus Adorei isso Acho que é o nome Legal Exile Nezumi Nezumi exilado Da hora Tá bom Vamos ver Vamos indo Vamos adiante Vamos ver o que ele tem pra mostrar aqui Embrulho Ok Que careta legal A gente tinha visto também no trailer Healthy Pra mim, essa é uma das skins mais fofinhas Assim, do passe, velho Gostei muito dessa personagem, velho Que isso, velho? Parece o cabelinho do cara do Boku no Hero lá Que joga os... Que gruda assim Esqueci o nome dele agora Terminal Velocity Tá bom Olha que linda, velho Essa skin Muito fofa, velho Agora o grande Poderoso Gêno Olha só Que maravilha Esse escudo Lindo demais, velho Protector Protector of the Pledge Ok, legal Aí, V-Bucks Aqui o embrulho dele Muito lindo Eu achei bem clean, mano A skin dele Olha que skin Irada, mano Irada Eu não sei porque trocaram o nome dele Ele não tá como Gêno Tá ligado? Mas Muito legal Eu não sei se eles se tornam Gêno depois Tá ligado? The Ageless Champion Legal demais, hein, mano Não, muito legal As telas de carregamento Achei muito bonitas, mano Olha aqui, ó A rainha, né Tinha esse tipo de glider Que ele vai descendo as escadas E eles fizeram também aqui agora Pro Gêno E, mano Muito da hora, velho Beleza Olha essa picareta, meu parceiro Nooo Meu Que isso Que animação Irada Cala a boca Muito louco Muito louco A mais da hora Na minha opinião Adorei Vamos pras recompensas Bônus Tá bom Aí o taco, né De uma outra cor Aí o O glider de skate Que vai ser bem bonita A animação dentro do game Provavelmente A Health Presidente do clube Legal Uma versão meio que de escola Nossa Achei que essa skin combina Com o Darikito, velho Não sei porquê Da hora Show É Isso aqui eu Entendo a proposta Mas não é a minha favorita Mas eu gosto Entendo Entendo que vai ter Uma galera que vai curtir Olha lá You need to concentrate Você precisa se concentrar Hipnose Ok Aí temos o Também a Colab Mais uma vez Uma nova cor Nessa vez, né Phobos Armor Versão dourada Ficou bonito, hein Ficou legal Na verdade E aí Algumas que vão Desbloquear Ainda no futuro Que nós não sabemos Quais são Agora, ó Vamos pros drops De meio da temporada Então, ó Tem umas skins Que parecem até outras Nem parece estilo Das mesmas skins, né Eu gostei bastante, velho Essa daí eu achei Bem da hora Olha que legal O Maasai, velho O Thrasher Parece outro personagem Tá ligado? De tão diferentes Que são as cores Gostei muito, velho Gostei da mascarinha Peaky Marshmallow Ember Armor Versão All Black Né, mano Lindaça demais Eu particularmente Gosto muito de All Black Assim Olha isso, velho Linda Linda demais Essa skin E por último, né Temos aqui o Nezumi Olha esse glow Metálico Meu parceiro Bonito Demais Tá E aí Por fim Nós temos aí, ó O... The Witcher A parceria, né, mano Olha que legal Aqui a gente já tinha visto, né Essa mochila No trailer Eu até falei Que podia ter uma arma De crossbow Mas achei improvável Achei que era uma mochila mesmo Aí o emote, né Muito legal E aí vai ter a espada Que é a picareta, né Witcher's Steel Sword, né Que é a espada metálica Do Witcher E aí O personagem Mano, brabo Brabo demais Não tem nem o que dizer Assim, muito bem feito Eles arregaçam nessas coisas De transportar personagens De outro mundo Pro mundo do Fortnite Achei Irado Vamos ver o que mais Que dá pra gente ver aqui Aqui tem umas outras danças Mas não são relacionadas Ao passe Tá, a gente vai ganhar Um novo estilo aí Da Amy Eu acho que Da Sky, desculpa Não, da Amy Essa Sky Que pra mim Tá com uma cara de Hogwarts Velho Com esse cachecolzinho Não sei Achei muito cara de Hogwarts Gostei bastante, velho Dessa cor E os novos Default, né, mano O que que é aquele cabelo aqui, mano Irmão O que que é isso aqui O que que é isso aqui O cara tá mais feio que eu Que tô calvo, velho Pelo amor de Deus Olha isso Eu prefiro ser calvo Do que ter esse cabelo aí Horrível, mano O que que o cara fez ali Tem alguma coisa bem errada Com aquele cabelo, mano Tá bom E aí são os outros padrões, tá Então é isso, moleque Espero que você tenha gostado Comenta aí O que você achou Desse passo de batalha Quando você for comprar Não se esqueça Use a tag A tag não é Charchoque, hein, mano A tag é Só choque Beleza? Muito obrigado pelo apoio Um abraço pra vocês E tchau E tchau